Primeiramente, bonde do café, tá ligado? Boa saudade, tá ligado? Daquele pique, parceiro. Oi, tu vai ver como é que é, tu vai ver como é que é, tu vai ver como é que é. Aqui o bagulho é louco, tu vai ver como é que é. A vida é porque é tudo nosso. Super homem! Oi, aqui o bagulho é louco, tu vai ver como é que é. A vida é porque é tudo nosso. Ei, super homem! Ei, tubarão, atividade dobrada, chupeta, atividade dobrada. Chegando o cubano Saddam e a toda rapaziada com o B1 e o B2, atividade dobrada. Esse é o bonde bolado, é o bonde do argumento, é o bonde do jacaré. Bonde procedimento, que o bagulho aqui tá sério, vou dizer como é que é. Tá tudo viribolado, é o bonde do jacaré, que o negócio aqui tá sério. Pois eu não tô de gracinha, acabou de chegar o 2B que é da valinha. Pega lá, pega lá, pega lá, palinha pra mastigar. A nova mania carioca. Pazinha pra mar, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, palinha pra mastigar. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. E assim ó, e assim ó, e assim ó